Esta boate, que fica no bairro Araçá, foi alvo de denúncia feita por moradores da região. Nela, a informação era de que a bagunça perturbava o sossego e relatava a presença de menores no ambiente restrito a adultos ou adolescentes acompanhados dos responsáveis. Este conselheiro tutelar explicou a presença dos militares e do Conselho Tutelar na ação que recolheu vários menores, apreendidos e reintegrados a seus familiares. Nós fomos acionados pela Polícia Militar e fomos até o local para estar reintegrando esses adolescentes. A polícia fez a abordagem, encontrou na casa de show adolescentes, no local onde estava sendo bebida liberada, e esses adolescentes foram conduzidos ao DPJ. E lá o Conselho Tutelar aciona a família para estar reintegrando esses adolescentes à sua família. O conselheiro afirmou que havia muita gente na boate. Muitos adolescentes praticavam a festa, o que foi considerado ilegal. Tinha várias pessoas misturadas, menores, adultos, adolescentes, jovens. E foram recolhidas algumas garrafas de bebidas alcoólicas pela PM e levadas ao DPJ também. Na 16ª Delegacia, a prova do crime. Garrafas de bebidas diversas que supostamente estavam sendo comercializadas livremente para os menores de idade foram apreendidas. O caso foi parar na Delegacia da Mulher, que também atende a ocorrências de crimes que envolvem menores de idade. As investigações sobre os supostos crimes já começaram. Os quatro menores foram conduzidos, apreendidos e já foram liberados, reintegrados às suas famílias. Já o dono da festa vai ter que aparecer na 16ª Delegacia para se explicar principalmente pelo movimento de pessoas, o número de pessoas na boate e a venda de bebida alcoólica para menores de idade.